Música 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 E aí galera, eu quero fazer aqui o Chuchuru e Chuchurini, vamos ver um jogo para vocês. Vamos trazer esse jogo, que eu achei diferenciado aí. E aí, eu quero fazer aqui. Vamos, vamos. E aí, eu quero fazer aqui. 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 Oh, caralho Eu nunca vi, se você abaixa, você toma dano? Vamos alisando. Vamos alisando. Vamos alisar. Vamos alisar. Difícil, não é? É lento desse jeito, difícil. Tudo indica é um jogo brasileiro. Ah, com certeza que vai. Vamos alisar. 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 É só ela lenta mesmo. Bem lenta aqui. Vamos alisar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Bom, parece que isso aqui não tem limite, então nem custo de mana nem nada. Não dá pra destruir junto? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se pudesse falhar para baixo, não esqueça se tem. Ah, não tem problema aí, depois não. Ah, não tem problema. 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 O tranque segue a gente, é chato, né? Ok, vamos... Não vou dizer que eu não sou os like não, galerinha, porque... Eu não sou os like que tá um pouco distante, mas dá pra morrer um bocado de vez. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Não vou dizer que eu não sou os like. Olha! 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 Tá! Duas bênçãos de campeões aqui. Então aqui vai faltar, com certeza, mais um. Deve ter essas asceias aqui, né? Com certeza vai pegar uma coisa também. Bom, mas é isso aí, galera. Eu acho que deu para a gente estragar o jogo. E para a gente ver como é que é. Foi isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar. Só gostei de receber notificações. É isso aí, galerinha. Agora eu vou ter que sair daqui. Falou. Até mais. Fui. Fui. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL